Letras diferentes, mas que possibilitam leitura a todos. Aqui a distinção, separação, espaço servem apenas para formar frase. No braile não são letras que formam palavras e sim símbolos alfabéticos e numéricos. Eles ficam em alto relevo para que a pessoa cega ou com baixa visão sinta na ponta dos dedos a combinação de até seis pontos entre si. O sistema braile nasceu na França em 1825 por Luiz Braile, que perdeu a visão com três anos e criou o método usado em todo o mundo. Lá já havia uma forma de leitura com os dedos, mas não era o sistema braile. Eles construíam as letras com madeira, com latão, era o mesmo formato das letras em tinta. Mas isso era muito complicado para se fazer uma leitura. Então ele criou um sistema dele, ele criou um sistema de seis pontos com os quais se podem fazer 63 combinações que formou o sistema braile. Aqui no Brasil chegou em 1854 e hoje a inclusão é uma preocupação do Ministério da Educação. Para isso o MEC disponibiliza livros didáticos utilizados em sala de aula por professores de todo o país com impressão em braile semelhante aos em tinta. O Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual de Francisco Beltrão é o único da região que imprime o material. Aqui são impressos livros, apostilas e materiais didáticos a 63 municípios de seis núcleos regionais. Na adaptação desse material tem que ter um cuidado muito grande, porque, por exemplo, onde tem uma imagem, essa imagem precisa ser descrita, né, para que o aluno entenda o que tem naquela imagem. E é um cuidado muito, é, há que se tenha um cuidado muito grande na descrição da imagem, porque conforme você descreve acaba respondendo a questão. Então tem que descrever, mas um cuidado para que não responda a questão. E um dos revisores desse material, finalizado em uma impressora que não desenha letras e sim forma símbolos em alto relevo, está o Gilson Rovares. Ele que nasceu cego, conhece bem o mundo longe do sistema. Se formou em pedagogia na União Oeste em uma época em que o braile não era tão difundido na região. Nós tínhamos que fazer manualmente, tínhamos que escrever manualmente livros, apostilas, então a gente fazia mais o que era principal mesmo. Os demais, é, os demais materiais a gente usava muito a gravação, o velho gravador de fita cassete, foi um bom companheiro das pessoas cegas no estudo, e também a utilização de ledores videntes, que a gente chama, né, de pessoas que enxergam, que liam para a gente o conteúdo. Mas hoje, graças ao braile, a realidade é outra. Gratificante para quem lê através da representação tátil e para quem proporciona o aprendizado. Desafiador, desafiador, mas é um trabalho muito gratificante, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse material, a gente está aprendendo constantemente, né, nas próprias adaptações aqui surgem situações que não tinham sido feitas antes e que a gente precisa buscar, pesquisar, saber como vai digitar, como vai fazer. O Dia Mundial do Braile é celebrado em 4 de janeiro, no dia do nascimento do criador francês, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância do método como meio de comunicação das pessoas cegas e com baixa visão. Além de possibilitar aprendizado, torna possível uma gratificação mútua de quem apoia e quem enxerga com a ponta dos dedos. TV Sudoeste, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Obrigado pela parceria e disponibilidade em atender as pessoas com deficiência. Certamente há perfume em suas mãos. CAP, Francisco Beltrão.